Fala aí pessoal, galera aqui do Gameplay, quem fala com vocês é o Edu, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Marvel Spider-Man, episódio 4 aqui, e hoje como eu havia dito antes, a gente vai jogar com trajes diferentes, não é não? E por que não começar com esse traje aí do filme do Guerra Infinita? Olha que traje da hora, continuando aqui onde a gente parou, vamos ao apartamento do Peter Parker, vamos ver o que é que tá rolando aqui. Qual é? Saneamento Empire, Eddie falando. É, oi, é, eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Ah, espera. Ah, 64476. Pedalinha 33, o caminhão já encerrou o turno, se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor, é importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver. Certo, ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grand. Beleza, valeu, Eddie. Garagem municipal, Bowery e Grand. Sem problemas. Então vamos lá, né? Posso perder qualquer coisa, menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Acha um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. Um pendrive aranha. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Vamos lá. Ô, cara, esse traje é muito da hora, velho. Ele é muito louco, mano. O olho dele brilhando assim, na cidade à noite, fica muito foda, olha. Gostei muito do que fizeram com esse traje, que pra esse jogo ficou muito bom. Na verdade, é tudo, né? Tudo é muito da hora. Muito bem feito no jogo. Tá aberto por aqui? É. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Entradinha por cima clássica. Vou ver. Não lembro onde ele tá por aqui. Eu acho que tem algo por cima. Exatamente, ali, ó. Vamos lá. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenha jogado o lixo fora. É, o Miara, não é invasão, não. Beleza, hora de entrar em pânico. Saneamento Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não tá na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo. Vou pra lá agora. Tá, e como é que a gente sai daqui? Pelo mesmo lugar? Ah, mesmo lugar. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não. Eu acho que começava com o L. Do Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Liu? Liu? É. Pode ser essa. Cara, eu adoro a do Liu. Eu te compro uma pizza. Te devo uma. Sem problema. Tomara que encontre o que está procurando. Valeu, Ed. Deve ser algum desses caminhões. Vamos ver. Ó, esse pá tá aqui, velho. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. Outro caminhão. Outro caminhão. Não, aquele é um caminhão de... De banco. Vamos ver naquele. Olha esse maluco, velho. Olha esse maluco. Tá, vamos ver se é esse daqui. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Uh. Vamos chegar lá rapidão. Vambora, vambora, vambora. Olha a lua, velho. Caralho, hein? Vamos, vamos, vamos. Pô, incinerar o pendrivezinho aranha dele, velho. Sacanagem, mano. E é foda, né, velho? Despejaram o cara mesmo, mano. Pegaram as paradas dele tudo e jogaram no lixo, velho. Nem se importaram, mano. Um incinerador. Espero que não seja tarde demais. Oh, oh. Tem alguém em apuros. Socorro! Pode tomar na cara, irmão. Vem. Gruda aí. E aí, tiozinho? Obrigado, Spidey. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Tá bom. Então, vamos tirar o lixo todo daqui. Ah, dá pra pegar já? Beleza. Esteja aqui, esteja aqui, por favor. Isso. Ufa, parece que tá tudo aqui. Tomara que ainda funcione. Olha só. Um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Hum, acho que eu consigo fazer funcionar. Olha. É aquele cara que acha que é o Spider-Man. Uh-uh. Ataquem! Ó. Cara, New Game Plus é uma coisa excelente, véi. Sério, por que? Você pode começar com tudo, mano. É muito ridículo, sabe? É muito fácil. Mas vamos lá. Eu gosto muito dos jogos de New Game Plus. É bem divertido de jogar com tudo que você já tem, etc. É muito bom mesmo. Perdeu? Vem cá. Não era isso, não, mas... Olha só que ousadia. Vem cá. Morre aí, caralho, véi. As senhoras aqui são os deuses, mano. Que isso? Tá bom, essa noite não tá saindo como a planejada. Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. Olha só esse Parker, mano. Será que ele é ousado? Beleza. Como eu posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter. Será que eu podia passar a noite... Ai, isso tá me deslocando. E aí? MJ, eu tava passando por aqui. Ai, essa gente... Haha. Oi, MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez... Tava de ser patética. Realmente. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquecido, né? Uhuhuhu. É só o sofá. O sofá da MJ. Ai, escondi o que eu tô com a cabeça. Beleza, então. Chegamos aqui na pira Mary Jane. E aí, será que ela vai deixar? Recebi um alerta. Hã, parece que a matéria da MJ foi publicada. Acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. Eita, nós. Vai lá pra festa, mano. O Harry podia estar aqui. Eu ficaria na casa dele. Porra. Ninguém se negaria a briga lá, velho. Alguém deixou uma mensagem. Mas o nome acabou bloqueado. E aí, Spider. Acorda o tempo. Tá com saudade? Venha a esse endereço. Tenta me pegar. Uh-oh. Acho que conheço essa voz. Quem poderia ser, né? Quem poderia ser, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês quem é. Logo mais chegando DLC dela aí, hein? Dia 23 de outubro. Se liga aqui no canal que vai ter também a DLC do Homem-Aranha. Opa. Opa. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black Cat. Não me diga que ela está procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. O que ela estava olhando? Será que tem algo diferente? É isso aí, galera. Melhor ficar de olho aí, né? Gata negra. Espertona. Oi, Yuri. Você ainda tem o traje e os equipamentos da Black Cat no depósito de evidências, né? Acho que sim. Por quê? Ela está de volta? Talvez. Dá uma olhada. Me avisa se tiver tudo lá. Pode deixar. Olha isso. Pô, essa DLC que está chegando aí é a DLC que a gente vai enfrentar a Black Cat. Oi, May. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar. Ah, é mesmo. Desculpa, eu esqueci. Foi num dia difícil. O laboratório perdeu a bolsa. Ah, Peter. Sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade... Não, não tenho. Não queria pedir, mas... Será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Enfim, mas como eu estava dizendo aí... É... A DLC da Black Cat agora vai ser dia 23 de outubro. Eu vou trazer aqui pro canal todos os vídeos da DLC. Os três trajes novos que vão vir com essa DLC também. Vou trazer. Vou mostrar pra vocês. E a gente vai zerar junto essa DLC, hein. Vamos lá. Dormindo num sofá da Tia May, hein. Porra, Homem-Aranha. Vamos lá, então. Vamos achar o sofá da Tia May. Vamos ao hotel cinco estrelas, mas vai se ver essa noite pra gente. Até que o Peter... Se ele reataca a Mary Jane, né. Mas vamos lá. O abrigozinho é bem da hora, mano. Pessoal aqui tudo... Comendo, estudando, pá. É muito bom, cara. Muito bom ver isso. Vamos lá. Escritóriozinho da Tia May aqui. Olha só. Nossa, como eu era pra teta. Peter Parker. Um pouco mais jovem. Criança. Saudades. Tio Ben. Mas vamos lá. Só dando uma olhadinha aqui básica nas... Nas coisas. Vamos descansar. Eu não posso aceitar. Pode sim. E vai. Eu te devolvo... Logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Marte. Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas... Por favor, cuide bem daqui. Representa... A minha melhor parte. Bom... Então mãos ao abro. Espero que o Sr. Lee esteja bem. Alô? Oi. Viu minha matéria? Eu vi. O Rob deve estar bem feliz agora. É. Meio que viralizou. Escuta só. O prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí. O começo do Osborne não é à tarde? Ah. Entendi o que ele está fazendo. É. Todos já sacaram. Mas mesmo assim é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro. Vou sim. Te vejo lá. Peter Parker espertão. Mas vamos lá. O agente Davis, aquele policial que estava ajudando o Peter Parker na missão que a gente fez sobre o esconderijo do Fisk. E ele acabou sendo baleado e tal. Saiu como policial herói e vai receber uma medalha hoje por ter impedido o crime e tudo mais. Bem legal a atitude que eles têm lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso daí. Está tudo liberado. A gente vai jogando um por um aí. Vou mostrar todos os trajes durante os vídeos. Vamos lá. Vamos pegar. Ó. Um monumentozinho aqui para a gente tirar uma foto. Que isso, hein? O que tem nessa mochilinha aqui para a gente pegar? Vamos ver. Mais uma mensagem do doutor. Peter, não quero curar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de formas que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante para ficar inacabado. Realmente. Tem que retomar isso daí. Bom, pelo menos por enquanto dá uma certa dó, né, do Octavius. Pelo menos antes dele virar o doutor Octopus. Mas, por enquanto, pelo menos ele quer, tenta fazer o bem, né, ajudar as pessoas, criando próteses aí e tudo mais. Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas estou ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar em um canteiro de obras no FISC Milital. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar para a cerimônia para brincar de polícia e ladrão. Mas achei que meu parceiro amigo da vizinhança gostaria de saber. Entendi. Se for dar uma passada, eu te conto o que descobri. E, olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o autor não. Ah, quer saber, deixa pra lá. Meia-aranha devia ser piadista se a carreira dele como meia-aranha não der certo. Então a gente vai impedir o crimezinho ali na... É na torre do FISC? É, na torre do FISC. E vamos depois diretamente lá para o comício do Osborne. Vamos lá. Está bem aqui pertinho já. Não era ali, né? Mas... Acho que a missão começa aqui. Despacho seguro. Jeff, eu estou aqui. O que você vê? Ah, sim, o Ré. O chefe quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fiske. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Vamos lá, então. Ligou o carinha aqui. Ou, está ali? Quase que os caras me veem, mano. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Fiz merda ali, mas... Fiz merda ali, mas... Ufa! Ufa! Deu tempo, hein? Certo, vamos lá. Vocês pegaram o que queriam. Não precisam matar a gente. O território do Fiske é nosso agora. Hoje não. Ah, vou usar o poder especial, né, mano? Olha que chulezinha. Muito bom. Já era. E aí, Willi? Você. Macacão bacana. Gostei. Saia dos meus negócios. Espera, os demônios. Quem é o líder? Salve meus subordinados e talvez eu diga. Salve meus subordinados e outros vilões. Não é o que eu imaginava fazer hoje. Fica aqui, o que tudo é. Vamos lá. Cadê o outro? Nossa. Essa missão aqui vai ser brava, hein? Já teve ela, inclusive, no trailer de lançamento. Ela é 3. Olha só. Venho você também. Escarinha com esses cajados aí, mano. Uh, errei. Faza. Opa. Chega aí, mano. Fica grudado aí mesmo. Uh. Uh. É melhor procurar os homens do Gris que lá fora. Toma. Por que não usar o movimento especial, né? Dava sim, aham. É. Tenho que achar um sobrevivente slow. Uh. Não. Vai. Vai. Nossa, quase. É, vamos dar choque nesse cara. Uh. Puta merda. Oh, vem, 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 vem. Tem que jogar teia na cara dele. Prendemos já? Uh. Segura. Vem cá. Pombinha de teia. Próximos inimigos aqui Olha os caras lá embaixo Olha isso Vamos lá, só falta mais um Já era Ah é Oi, de novo Não, 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 não Não Não! Nossa, sabe? nossa merda que pariu boa eu tenho que parar o helicóptero né vamos lá caralho frenético mano essa missão é muito boa cara é muito boa o que é isso não aconteceu nada não que helicóptero nem tem helicóptero por aqui vai bora 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 o cara deu a volta no corteirão é isso mesmo nossa na face mano vai 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 a tia calma aí mano se eu derrubar vai destruir mais né meu deus chega nesse helicóptero logo cara passou perto passou perto passou perto vai beleza vou derrubar essa merda vai vamos rapido 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 ainda me acertaram o o e já era nossa que filha da puta aí agora vai dar tempo vai caralho deu certo nossa Nada como um dia típico em Nova York, né? Essas máscaras são demais. Onde comprou? Opa, valeu. Tem algum site? Ops. Oi, Yuri. Capturei os bandidos, mas... Mas o quê? É melhor trazer uma escada. Ô, Miles. Ei, fãzinho. Miles Morales. Ai, eu tô atrasado. Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura pra cerimônia do meu pai. Ah, é? Manda parabéns pro seu véio. O policial Jeff é o pai do Miles. Exatamente isso mesmo. Olha, cara, que missãozinha frenética, velho. MJ, a cerimônia já começou? Ainda estão preparando. Cadê você? Fiquei preso no trabalho. Já já eu tô aí. Fiquei preso no trabalho, né? Ei, Peter Parker. Mas é isso aí, galera. O pai do Miles Morales é o Jeff, o policial, que a gente vai lá na cerimônia dele. Vai ser condecorado. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal se você for novo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.